Música Fala ai pessoal firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série Exploradores Eu estou aqui com o Ítalo Fala ai galera beleza Ítalo aqui E galera vocês estão falando muito aí nos comentários Ah vocês não terminam logo a casa Calma galera a gente não está tendo tempo Está bem corrido e a gente vai terminar assim Logo logo a gente vai terminar arrumar o tetinho As paredes bem bonitona E eu estou com dois dragãozinhos aqui Bem bonitos você viu Ítalo meus dragão? Eu vi eu vi eu falei mano que dragão Você viu isso aqui que eu fiz? Eu não gostei dessa porteira Por que? Sei lá a gente vai subir tem uma porteira Esse aqui é para os cachorro Os dragão no I Os dragão sim Eu tenho um de esmeralda e um de cogumelo Como ele se eu ia falar Nossa vamos nada a ver Eles são domingos Domingos com o mesmo item É com esse bagulho aqui ó Essa paradinha aqui ó Deixa eu ver Taca Taquei não foi não Deixa eu ver Taquei tudo aí Ah tá aqui ó Ah rainbow pau Você põe três assim na fileira na crafting table Daí vai dar um bagulhete Um pozinho Aí você conquista ele Entendeu Quer roubar o meu? Eu te presto Quero não obrigado Então e galera o que a gente vai fazer hoje? A gente vai na casa do Resende né Ítalo? Sim vamos lá que eu passei lá Eu fiquei sabendo que tem uma caseta lá Sim então galera a gente vai lá na casa do Resende E já voltamos aí Oi 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 Estamos juntos Vem aqui Na mesma visão Nos dois canais Neste mesmo horário Agora começa aquela narração bizarra Enfim galera Olha ali ó Mostra pra galera o negócio que a gente vai invadir aqui Sim galera a gente tá chegando no Eu acho que é a casa de alguém ali Opa tem alguém aqui mesmo hein Eu sei que a casa do Resende é pra lá O que a galera falou que a gente passou perto Eita formigueira cuidado Tem uma ponteira aqui Você tem Não mano acho que nem a casa de ninguém não Pera aí Oi então sobe aqui Tô subindo o morro velho Tá achando que é a Aqui é a habilidade de Escalador Eu queria fazer alguma coisa pra você se movimentar Tipo bem mais fácil velho A gente? É sim Você dá aquele trequinho aí pra domesticar o dragon? Tô Eita peixinha Corre mó rápido Me dá aqui eu quero um Ah você quer um dragão? Dá aí o negócio Toma Um, dois, três Tá com Um faz Com um problema né Pegou? Não Por que não dropou? Eita não Tá roubando Eu vou te dar tudo então Agora sim Ah tá Como eu vou fazer? Eu vou pôr na quest em ter um do lado do outro? Sim Põe tipo fileirinha Três Fileirinha? Ah você vai pegar um de esmeralda também? Aqui Mas fileirinha na diagonal ou em cima? Pega esse verde aqui é diferente Eu coloquei três Mas não deu nada Põe de horizontal Ah tá achei É só um só que já dá? Eu acho que sim Tenta aí Clica com o direito nele Vê se já aparece Tipo a vida dele Vai mudar Tipo vai ficar diferente Cadê ele? Tem um ali e tem outro ali Vou tirar um dozinho Aê Vê se ele tá com a vida diferente Tá Ele é seu agora É meu? Ele me segue? Daí é igual um lobo Tipo você clica com o direito Ele senta E você clica e ele te segue Ai Eu acho que tá te seguindo Será? Aham Aí ó Ele tá me seguindo? Ele é igual um lobo tá? Daí se você clicar com o direito Ele senta E ele protege também Se vir um zumbizão Ó ele morde Eu cliquei nele? Não sei Pera Daí ele senta Aí ele fica parado Aí ó Viu? Ah deixa eu puxar Vem aqui com o meu link Vamos subir lá Vamos ver o que tem ali Ou não? Vamos lá Vamos lá Bora Aqui tá ló Por aqui Dá pra domesticar Dá pra domesticar qualquer um Matheus? Sim Você fez tudo de farinha? Eu fiz Ô nheco nheco Só que tipo Tem uns dragão mais raro mano Eu queria fazer também Daí Essas farinhas Tem como fazer um outro bagulho Você subiu né? Uma gema Pera Você subiu aí né? Aham Aí também Então se algum mob me atacar Ele vai dar aquela protegida Sim É tipo um lobinho É um dragãozinho legal Entendeu Deixa eu subir aqui Daí tipo Com essa farinha A gente consegue fazer uma gema E essa gema é pra pegar Os dragão mais raro Caraca então é bom velho Só que aí eu não sei Os dragão mais raros Mano Não sei Alguém fez um bagulho louco aqui mano What the fuck velho Ai caiu Ai caiu Ai voltou Eita ele voa né Esqueci Ele tem azar Caiu e voltou Aham Ele tá Eita barraqueira Fizeram o que Ai Ai Faz uma escada aí A cabeceira Bateu Aí bateu Coquinho Arrachou Pimentão É a casa de alguém aqui mesmo Casa de alguém Sim velho Ué Eita tem uma armadura estranha aqui É É do que é isso aqui Tiger Armadura de tigre de olho Olho de tigre Tá certo Ah Como podemos Ter uma armadura aqui De tigre de olho né E Escatal da mula com asma Ai Você me matou mano Não acredito Sério Não ri Até eu chegar aí Vai demorar um ano Galera Vamos dar um corte aqui Em ambas visões E quando a gente estiver junto A gente volta aí com vocês Tchau Abraço Opa Ah Encontrei o fresco velho Que me derrubou da montanha Se você ouvir um barulhinho Meio que Uim Eita Você trouxe 500 mil zumbis Mano Olha pra trás Eu tenho uma cachorreira Eu tenho uma cachorreira aqui Caraca O maluco trouxe 500 mil zumbis Deixa eu matar Eu tô aprendendo com o Pedro Ele me ensinou a baixar o macro O PVP não tá habilitado né Que legal Olha Ah não Tá sim Ui peixe Desculpa Bituqueira eu vou virar um Deixa eu acarar Eu vou te comer Sua cabeça Olha Oh como você conseguiu Peraí parou Oh Oi Aqui é a casa dele Ih você quer nadar na bosta Nadar na bosta Ah não Esse lago aqui dá ruim Oh a cabeça aí Eu quero ficar a cabeça Não Filho da mãe Eu vou cair aqui Ai ai Eu acho que aqui é a casa dele Matheus Ah aquela mina ali Come here Aqui uma mina aqui Oh tem uma mina aqui na montanha Tem o que? Uma mina Ai caraca Pera tem muito bicho Deixa eu entrar Eu sei eu tentei da ideia né Mas não deu Entramos na casa do resende mano Eu vou deixar aqui uma plaquinha Deixa eu ver se ele tá bom aqui E Etalaki Passou Ele tem um fóssil Por aqui Oh Me dá uma placa Etalaki passou por aqui Toma aí Aqui ó Toma aí ó Ali ó Do lado Quebra ela e escreve Ah fresca Era pra dropar Não quero dropar Quem dropa é galinha Vem aqui O que que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui uma Cadê a menina que você falou que tá na montanha? Aqui a menina Mandou Beijo Como que dá Como que dá a fór pra menina velho? Não sei mano Eu vou Eu vou dar um Uma coisa pro resende Sabe o que eu vou dar pra ele? O que? Milho Tá achando que Que é o que agora? Dei cinco milho pra ele Caraca velho Boa Cadê vocês então? Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo dar um boga pra menina mano Não tá conseguindo? Sim Será que é só rosa vermelha? Ah Eu acho que é mano Cadê você? Cadê você? Mas eu tô dentro Aqui é rosa velho Olha isso Olha tem um minério legal aqui Deixa eu ver Eu tô um milhão de rosa Pra ela não acontece nada Acho que alumínio não serve pra nada Ô peste arqueira Caraca Peraí vem cá Vem cá Vem cá não foge não Sai Sai do meio Aí velho Matei Oi a mulher gritou Au Ó o barulho Na mulher Maldito Ouviu barulho Faz Ó Ó Au Olha quando ela fica na água ela fica peladinha Ouve 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 Ó Ó Ela faz um Ô então eu acho que ela é sua namorada já não é não? Não sei é? Não sei Clica nela Ela segue faz alguma coisa? Cê ouviu esse? Que que ela come? Ó o barulho ó Ó Tem um que ela faz Au Parece um trabeco ó Ó Vem aqui Ó Caraca velho Au Deixa eu chamar um recado lá Esse aqui é uma dragão lenta? É aí Ele tá seguindo ó Não sei velho É meu esse? Acho que é Ele tá Você tem um alimento aí mano? Clica nele com o direito Italo Peraí Vem cá Bob Clica nele com o direito Clicou uma vez? Eu cliquei Pronto agora ele tá te seguindo Boa garoto Era meu então É seu É seu Vou matar esse zumbi Entendeu Deixa eu ver aqui ó Eu acho que Deixa eu ver Tá tá pra cá Mano Eu tentei domesticar Domesticar essa guri aqui Mas não deu velho Domesticar manjada Será que tem que dar algum bagulho pra ela Além de dar flor? Não sei Eu taquei flor pra ela Mas eu Não sei o que tem Eu acho que essa mina Não dá pra namorar com ela não mano Por que? Porque ela é do mal Ela usa uma tocha na mão Sério? Eu acho que é Então você é a mulher do mal Não fala mais comigo Tapa na cara Tchau Não quero mais Me dá um pedaço de periagem aí velho Nossa eu também tô com fome Deixa eu comer Cadê tu? Vem cá Vem cá Vem cá Oi Ítalo Depois vai na nossa plantação E pega uns milho Beleza? Daí vai comendo um milho Que é bom Peraí Eu quero achar um O dragão vermelho mano Dragão vermelho? Me dá comida aí Mas eu sou com fome velho Vem cá Cadê você? Eu preciso minerar depois mano Vem aqui Daí Vou dividir os pão aqui Toma 28 pão pra você e 28 pão pra mim Aê Sendo que eu acho que eu tenho mais pão lá no baú Eu deixei lá no baú Então devolve meu pão Pera não Mas não tá aqui não Será que aqui não tem aquele dragão Aquela dragãozeta lá não? Que é vermelha? Ah tem que achar fi Foi difícil Eu achei na sorte Pô o ruim é que O ruim é que é essa menininha Ela não bate nos mobs Tá ligado? Eu acho que ela tipo Só fica em casa quietona Já o dragão bom Que ele acaba batendo também Olha tem o dragão aqui velho Será que eu consigo doméstica isso também? Com certeza Que ele não dá Por que o dragão não vem mano? Olha isso Cadê meu dragão que não vem? Ih caraca Será que ele sentou em algum lugar? Aí É seu também Meu Deus Ele quer sentou de chica né? Não gastar toda a farinha Ipa Só tem um farinha Ou um drogado Ou uns caras Eu preciso de farinha Meu Deus Mas eu acho que a gente já fez O que deveríamos né? Sim galera Eu também acho Deixamos um recado Enfim galera Espero que vocês gostaram aí Lembrando que hoje Vamos ter vídeo já em ambos os canais Dois vídeos no canal do Matheus E Conta isso no meu O meu tem vídeo pra caramba né? Cinco vídeos Então É vídeo pra caramba galera Fiquem ligados aí Tá tudo aí na descrição Basicamente isso Um abraço E Falou E a gente vai ter que terminar a casa também hein? Sim Vamos terminar Então é nóis galera Valeu Falou e Fui 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 Obrigado.